A segunda-feira foi para jogar a preguiça de lado e movimentar o corpo. Deixa a gente um pouco mais animado, né? É bom pra caramba. Melhor o dia? Sim, com certeza. O Parque Odilon Soares é um dos três lugares que recebem durante este mês de julho o projeto da Prefeitura de Goiânia Férias no Parque. Basquete, badminton, funcional e futebol são alguns dos esportes abertos ao público masculino e feminino. Estava fazendo falta se movimentar? Nossa, demais! Treinar sempre é bom, né? Eu sou apaixonado por futebol, futsal, então senti uma falta muito grande. Qualquer pessoa, independente da idade, pode participar das inúmeras práticas esportivas. É só chegar, procurar um dos coordenadores, informar o interesse e então entrar na brincadeira. Segundo o secretário de esportes, as atividades já vinham sendo realizadas desde o início do mês. A programação vai de quarta a domingo, das oito horas da manhã às oito da noite. A população aceitou muito bem, tanto que vocês estão vendo aí que está cheio aqui o parque, como todos os dias, finais de semana principalmente, ficam lotados. Três parques recebem o projeto da prefeitura. Parque Municipal Odilon Soares, no setor Faisalville, Parque da Vizinhança, no conjunto Cachoeira Dourada e Parque da Juventude, no Jardim das Aroeiras. Por causa da pandemia, os protocolos de segurança precisam ser seguidos, como máscara e álcool em gel. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que literalmente participou do evento, falou sobre o incentivo do esporte na capital. Voltar a prática de esporte nas praças, nos parques de Goiânia, isso é muito importante. Nós queremos que a nossa garotada cresça longe das drogas, isso é um ponto primordial. Quando você tem espaço para cultura, para esporte, lazer, a garotada vem e participa, e ela não se envolve com nada de errado.